A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículos 12 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreendê-las agora Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido E até as coisas futuras vos anunciará Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará Tudo o que o Pai possui é meu Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor é muito realista Sabia que os seus discípulos não entendiam tudo o que ele dizia Por isso não é vergonha para nós saber que nem sempre entendemos tudo Nem sempre sabemos explicar a nós mesmos ou aos outros as coisas da vida Antes, precisamos sim, a cada momento Experimentar essa nossa capacidade de perguntar, buscar E pedir a luz do Espírito Santo Sem esta luz do Espírito Santo Não saberemos os passos a serem dados Não teremos audácia para fazer aquilo que é certo Ficaremos medrosos diante das decisões a serem tomadas O Espírito Santo de Deus glorifica Jesus dentro de nós Faz-nos chamar a Deus de Pai Ele nos anuncia tudo o que está no segredo da Santíssima Trindade Que bom saber que precisamos crescer Que alegria saber que não estamos prontos Antes, temos muito a fazer Temos muito a caminhar Temos muito a melhorar Que o Senhor nos conceda esta imensa graça A abertura do coração A certeza de que podemos, devemos crescer Devemos estar continuamente abertos Para a graça que vem de nosso Senhor Palavra de vida eterna